Música Olá, estou de volta com mais um Passe Livre. E nos meses de abril e maio acontece aqui em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, o Festival Supernovas. É, a ideia do festival é reunir a cada semana uma banda nova a um artista consagrado. E nessa semana a dobradinha foi com a banda Montage e Igor Cavaleira. É, o Igor Cavaleira, que anda há algum tempo afastado das baquetas, tem se dedicado ao seu projeto eletrônico Mix Hell, que ele manda ver ao lado da sua mulher, Laima. Mas por aqui no Passe Livre, você confere mesmo a passagem de som de Montage com Igor Cavaleira no Centro Cultural Banco do Brasil, projetos supernovas. Música Tu pode me ligar daqui a 10 minutinhos, que eu estou dando entrevista. Falou. Música Em fevereiro do ano passado, antes de qualquer pessoa falar em Montage, ele deu duas páginas na revista Mix pra gente. Música E aí o Alex resolveu fazer esse festival em duplas e eu acho que ele, por saber que nós somos de Fortaleza e que a gente está aqui pra gente avançar um álbum, me convidou. Música Na verdade a gente conheceu a Montage através da noite que a gente faz o Mix Hell no Gloria e eles participaram e foi uma grande surpresa pra gente, né, de ser uma banda tão legal, tão antenada, assim, com um som legal. Música Foi massa, assim, porque a gente tinha tocado no aniversário dele ano passado e ele não conhecia e a gente ficou nessa, assim, de fazer alguma coisa juntos, ele já tá certo, muito a Sessão de Supernova, ele já tinha tocado fazer um remix de uma faixa nossa. Música Música Ele pintou o lance desse convite deles pra estar participando e a gente topou na hora, assim, por ser uma coisa que eu acho que já tinha uma parceria já começada, então é dar andamento a uma coisa que a gente já fez antes. Música E agora veio a casa, veio a galhar esse casamento novo aí, acho que o show vai ser bem bacana, porque tem uma coisa da bagagem dele que é uma coisa parecida com a nossa, de peso, de agressividade. Música Eu gosto desse desafio de estar fazendo principalmente na parte de batera, já tem um tempão que eu não tô tocando, então é interessante ter um pouco do improviso ali no meio, é lógico que tem umas partes que eu já venho ensaiando, eu mesmo com o som deles e o resto vai meio que na jam. Música Música Aparecer nesse making of? Oi? Tipo, já tô aparecendo nesse making of? Tchau 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 Tchau